Triture 150 gramas de avelãs tostadas até obter um creme. Acrescente uma pitada de sal e 150 gramas de chocolate derretido. Envolva tudo e reserve. Numa taça envolva 5 ovos com preparado de avelã. 100 gramas de açúcar, 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 colher de sopa de amido de milho diluído em 50 ml de leite e 450 ml de leite gordo. Forre uma forma de bolo inglês com caramelo e ver-te-o preparado. Obra a forma com folhas de alumínio para que não entre água. Coloque a forma no acessório de robô de cozinha durante 1 hora e 20 minutos na função de vapor. Depois de frio, desenforme e está pronto. Bom apetite!